Muito boa noite, chat! Boa noite a todos! Como estão vocês? E aí, Ricardo? Muito boa noite, Pequeno Cleidev, Jay, Zé! Esse aqui é o nosso desafio, isso aqui que a gente vai desenvolver. Para isso, a gente está construindo algumas estruturas, conforme o chat aí está contribuindo com a gente para construir. O Jay é a pessoa que acho que está mais trazendo informações no momento sobre como a gente pode fazer e a gente chegou à conclusão que queríamos fazer um bonequinho que balançasse os braços e a gente está construindo esse mecanismozinho aqui, tá vendo? A gente vai fazer o motor girar e fazer com que ele se mova dessa maneira aqui. Então olha só, aqui está o bonequinho. Vamos começar montando o circuitozinho de volta, porque eu sempre desmancho tudo antes e quando eu finalizo que eu preciso usar a bancada, né? Então vamos montar aqui de volta o circuitozinho. É isso aí, já temos a rodinha aqui se mexendo, né? Então, OK! Circuitinho pronto de volta. Depois a gente faz toda a parte de deixar ele cada vez mais bonito, botando lógicas diferentes e mostrando para vocês aqui um pouquinho do funcionamento. Então, ó, a gente tem esse bonequinho aqui, a gente tem o circuitozinho e, tipo assim, por enquanto ele não... Ah, tá! É verdade, eu tinha tirado essa parte. Então o negócio é que esse bonequinho tem que ficar aqui e conforme vai mexendo a rodinha, ele tem que mexer os bracinhos desse jeitinho aqui, ó. Tão vendo? E daí, chat, o negócio é que, tipo assim, a gente começou a construir a estrutura de movimento, mas a gente não deu conta de fazer alguma coisa que realmente funcionasse ainda. A gente vai ter que entender como é que a gente vai fazer essa transferência de movimento aqui de maneira correta. Esse que é o mais desafiante. É esse... É esse... Mecanismo aqui que a gente vai... Tá tentando desenvolver, né? Na verdade. Inclusive, essa foto aqui, ó, foi uma que a gente recebeu, ó. Então é isso aqui que a gente tava construindo com os palitinhos, ó, tá vendo? Era exatamente isso daqui. Só que aonde que a gente errou? No tamanho de todas essas coisas aqui, tão vendo? Esses tamanhos aqui ficaram bem ruins no nosso. O resto ficou... Tipo assim, o movimento, ele aconteceu da maneira correta, mas como esses tamanhos aqui ficaram todos errados, então, é... A gente ficou, tipo, com o boneco todo meio desequilibrado, sabe? O raio da roda... Desculpa. O diâmetro da roda, ele tem que ser o mesmo tamanho desse palitinho aqui. Era algo nesse sentido, né? Não. O diâmetro da roda tem que ser igual... Não, calma. O diâmetro da roda tem que ser igual ao palitinho menos a distância que ele vai percorrer. Eu não lembro! Júlia Confusões. Júlia Confusões total, Iago. Total. Amplitude igual a diâmetro. No caso, beleza. Essa distância aqui que ele se movimenta é igual ao diâmetro da roda. Quando tu diz duas vezes o raio, seria o raio da onde que tá o centro da roda até a taxinha, certo? Então, se a taxinha estiver aqui e aqui tiver 1.5, então ele vai mexer os três que a gente precisa. E isso, chat, até agora, eu acho que confere. Não precisamente, mas tipo, medindo com uma régua meio nada a ver, assim, talvez a gente perca aí algumas precisões. Eu acredito que a gente meio que tem as coisas de maneira um pouco imprecisa, assim, sabe? Na verdade, aqui, ó, eu acho que talvez é isso que tá pegando. Porque a gente teria que colocar realmente bem do centro. Ele não tá centralizado... Opa, desculpa, chat. Ele não tá centralizado a ponto de dar 1.5 aqui mesmo. Tá vendo? Ó, ele tá batendo no... Opa, tudo bom? Vá com calma, viu, querido? Ele tá muito próximo do 1.5, mas ele não tá 1.5. O 1.5 estaria, tipo, bem passadinho. Talvez a gente tenha que botar realmente o nosso negócio, a nossa taxinha um pouquinho mais pra cima. E a gente já viu ontem que essas coisas de mecânica, eu tô aprendendo agora junto com vocês, que parece que qualquer erro muito pequenininho, o movimento, a coisa, ela desanda demais. Agora, uma coisa que eu tenho gostado dessa rodinha é porque a gente coloca um monte de cola quente nela, ela prende muito bem e depois a gente consegue tirar e, ó, não danifica a rodinha. Eu tô gostando muito disso. Normalmente as coisas ficam tudo cagadas, né? Só um segundinho, deixa eu pegar mais cola quente ali. Vocês tão vendo essa pontinha aqui? A própria marcação da roda já dá o tamanho que a gente precisa. Eu vou botar uma extensãozinha nele aqui. Não quero mexer ele daqui, não. Essa estruturinha já tá toda montadinha. Lê. Até hoje, meia-noite, esse restouro tem que tá mexendo os bracinhos de um jeito tão lindo, mas tão querido. Agora temos aqui o palitinho. Agora esses tamanhos aqui, que eu não sei se eu tô fazendo furinho, porque eu sei que em alguma hora a gente vai ter que fazer os furinhos, né? Isso aqui que eu não peguei ainda. Jay, tu tem informações pra dar pra gente nesse sentido? De quanto que precisa ser cada um desses palitinhos agora? Aqui, ó. Se a biela for muito pequena, fica ruim de transferir a força pro slider. Se ela for muito grande, vai ficar grande, claro. Coloquei um pouco maior que a distância do centro da roda e da taxinha. Entendi. Então, tu botou ela aqui, ó. Um pouquinho maior do que... Calma aí. Coloquei ela um pouco maior do que a distância do centro da roda e da taxinha. Então, tu passou um pouquinho aqui do centro. Mais ou menos aqui assim a gente poderia botar. Poderíamos marcar ela aqui, ó. Fiz merda, chátia. Olha só. Tá vendo aqui? Eu botei isso aqui pra dentro. Daí ele vai bater na rodinha. Não, 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 não. Isso aqui tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tem horas que a gente acha que vai funcionar. Daí a vida nos surpreende e não funciona. Palito no ponto mais alto. Conexão da biela com o slider. Conexão da roda com a biela. Putz! Na real, essa biela aqui vai ter que ser muito menor. A gente anda um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás. Um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás, né? É, João Paulo. O negócio aqui... Às vezes é triste. Às vezes... Com a cola quente. Eu acho que isso vai adiantar, mas não tenho certeza. O que vocês acham? Vai dar bom? Vai dar ruim? Vai dar bom? Vai dar ruim? Deixe no chat. Sua opinião, chat. Não é útil. E agora, a streamer vai testar com vocês o Fantasminha Astolfo, dançando na pista de dança. Vamos lá? Vamos lá? Oh, you can't really dance? Uh-huh. Oh, you can't really dance? Uh-huh. Uh-huh. É, vamos lá. A gente tem até meia-noite pra fazer uma personalização legal e vocês mandarem spoilers pro Eduardo lá pelo Instagram, tá? Pode ser? Vamos avisar o Eduardo pelo Instagram, desse jeito, vocês mandando prints e tudo mais? Capto, capto, capto. Estamos trabalhando na skin, só que acabou que ficou isso aqui meio ruim, assim. Recuperar os movimentos. Eu, assim, ó. Se alguém tiver com o braço meio ruim, me chama. Eu tenho experiência no assunto. Eu... Gente, serião, medicina que me aguarde. Depois da engenharia, depois da engenharia eu vou ser cirurgiante fantasma. Chate, agora é foto da família, viu? Ó, eu e o Astor, por favor. Foi um prazer terminar esse projeto aqui com vocês, né? Sempre que a gente finaliza uma live finalizando alguma coisa real. E, não vou dizer amanhã, eu vou dizer mais tarde, a gente volta, nesse domingão ainda. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Comemorem bastante, descansem bastante. Muito chocolate a todos. Beijo, chat. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.